É... Tem por aqui Quando o senhor falou que o Descartes coloca em dúvida Quando o senhor falou sobre o Descartes, que ele coloca em dúvida o conhecimento Imediatamente eu me lembrei da passagem na Bíblia O apóstolo João diz que Ele exorta alguns irmãos da igreja De que muitos dizem que amam a Deus Sem contudo amar o próximo, o irmão Que são aqueles que eles estão vendo Então no mesmo momento Aquilo que o senhor falou do Descartes eu trouxe pra mim mesmo Que em mim mesmo muitas vezes eu digo que eu amo a Deus Mas tenho muita dificuldade de lidar com o próximo e amar aquele que eu vejo Perfeito, perfeito Não sei se vocês ouviram aí Naquele momento que eu falei que Descartes colocava tudo em dúvida Colocava em dúvida o que estava ao alcance dele Mas ao mesmo tempo afirmava resolutamente a existência de Deus Sabendo que essa existência seria colocada necessariamente em dúvida depois Aqui o Davi fez uma analogia com o trecho de Evangelho de São João Que diz que as pessoas afirmam que amam a Deus Mas no entanto não amam o próximo Que está por definição muito mais próximo É exatamente a mesma coisa nos dois casos Então Num caso está se referindo a relação de conhecimento Em outro a relação de amor Mas no fundo é a mesma coisa Porém Descartes ele vai um pouco mais Além da mera afirmação Da existência de Deus Quando ele Diz que vai entrar no método da dúvida metódica Da dúvida sistemática Ele diz, bom, mas durante esse tempo eu vou continuar vivendo Tenho que tomar decisões e tal Então eu vou formular aqui O método de uma moral provisória Que eu vou seguir Como se fosse Verdadeira durante aquele período Até que depois eu possa examinar Os princípios da própria moral Mas Acontece o seguinte Veja, a frase que o O Etienne Couvert Descobriu aqui Que chamou a atenção E que nunca ninguém tinha chamado a atenção Para essa frase Então Diz Descartes Não seguir menos constantemente As opiniões mais duvidosas Uma vez que eu Estivesse Determinado a isso Do que se elas fossem Ao contrário, muito seguras Essa é a regra Vou continuar seguindo As regras Duvidosas Como se elas fossem seguras E é então Uma verdade Muito certa Que quando não está Em nosso poder Discernir as opiniões Verdadeiras Devemos seguir as mais prováveis Ele diz, uai Mas como pode haver Uma verdade certa No instante mesmo Em que ele está colocando Todas as verdades em dúvida Quer dizer, o fundamento mesmo Que ele alega Para seguir a moral provisória É contraditado Pelo princípio Da dúvida metódica Quer dizer, é uma coisa Evidentemente tão inconsequente Quer dizer, um homem Inteligente como Descartes Não poderia deixar De perceber isso Na verdade Pergunta Em seguida O Couvert Mas por que Que eu vou Seguir os princípios Da moral provisória Como é que eu posso Fazer isso Pela razão Quando não há Nenhuma razão Determinante De que Essas regras Sejam seguidas Porque Essas regras E não aquelas Se não há Nenhuma diferença Substantiva Que torne uma regra Mais determinante Do que outra Como que eu posso Pela razão Seguir esta E não aquela Portanto Não é a razão Que está Orientando a minha conduta É alguma outra coisa Quer dizer Por baixo Desta apologia Do conhecimento Racional Tem um fundamento Totalmente irracional Agora Poucas pessoas Perceberam A semente Da confusão Ali no centro Da coisa Mas um dos que Perceberam Foi o grande Pregador Jacques Benin Bossuet Escritor maravilhoso Da língua francesa E ele Lendo Descartes Ele disse o seguinte Ele no começo Veja Ele no começo Leu Descartes E não percebeu nada Achou que estava tudo bem Tudo certo Era um escritor cristão Aos poucos Ele foi Se tocando Que havia ali Um problema E chegou a seguinte Conclusão Vejo um grande combate Preparar-se Contra a igreja Sob o nome Da filosofia Cartesiana Eu vejo Nascer Dos seus seios De seus princípios Mais de uma heresia Nasceram montes E prever Que as consequências Que se tiram Daí Contra os dogmas Que os nossos pais Sustentaram Vão tornar A igreja odiosa E fazê-la perder Todo o fruto Que ela podia esperar Para estabelecer No espírito Dos filósofos A divindade E a imortalidade Da alma Nesses mesmos princípios Um outro inconveniente Terrível Conquista Insensivelmente Os espíritos Pois Sob o pretexto De que não se deve admitir Se não aquilo Que se entende Claramente O que Reduzido A certos limites É muito verdadeiro Cada um Se arroga A liberdade De dizer Entendo isso E não entendo aquilo E com base Nesse único fundamento A prova Se ou rejeita Se tudo o que se vê Sem pensar Que nossas ideias Que além das nossas ideias Claras e distintas Há outras ideias Confusas e gerais Que não deixam De encerrar Verdades Tão essenciais Que Negando-as Subverteríamos tudo Entende? Vamos dizer É o mesmo ponto Já abordado Que as ideias Claras e distintas Não são de maneira alguma Primárias E não são fundamento Das outras Quer dizer Você tem Conhecimentos Importantíssimos Que não lhe chegam De maneira alguma Claros e distintos E é desses Que você tem que partir Porque você não pode negá-los E o próprio Primeiro deles Isso aqui é uma coisa Mais indefinida Menos clara Do que a presença Do ser Você não tem Você não tem Para si só aceitamos Só aceitamos as ideias Claras e distintas A primeira que é colocada Em parênteses É a presença do ser O qual no entanto É absolutamente necessário Para que o próprio problema Da dúvida metódica Possa ser colocado Então você vê Então você vê que houve De fato Uma inversão O que é Certo e evidente O que é fundamental É colocado em segundo lugar E uma Simples operação mental É colocada em primeiro Como se ela fosse O fundamento de tudo De modo que A partir daí Quer dizer A possibilidade De você Montar Certas teses Filosóficas Como argumentos Se torna mais importante Do que o reconhecimento Daquilo que você já sabe Então Há um Predomínio da argumentação Sobre a percepção Você vê aqui Até hoje Esta ideia De que você Não pode acreditar em nada Que você não possa provar Essa ideia Sim Impregnou Na nossa cultura Ao ponto de que A prova se torna mais importante Do que o conhecimento Quando nós sabemos Que a prova É apenas um complemento Que as vezes você precisa Quando existe Uma dúvida Justificada A respeito disso Daquilo Então você Não precisa de prova Mas Qualquer pessoa Que você reduza A condição De só poder acreditar No que ela pode provar Ela está paralisada A inteligência dela Está paralisada Automaticamente E esta paralisia Que Descartes criou Esta obsessão Da prova Você vê O próprio Mário Ferreira Dos Santos Caiu nessa O que ele chama O método da suspicácia Não aceitar nada Que você não tenha A prova suficiente Isso é absolutamente Impossível Impossível Inviável E inconveniente Ao contrário Nós temos É que nos instalar Na realidade Tal como a experiência Nos trouxe Quer dizer Você não pode negar A experiência Você não pode negar Aquilo que você sabe Então é preciso Reconhecer O coeficiente De incerteza E de nebulosidade E esse coeficiente É um ponto de partida Porque ele Representa Depois de você Quando você É pequenininho Você já está Na nebulosidade Depois de você Meditar sobre a nebulosidade Durante a vida inteira Você já concluiu Que esta é A condição humana A busca A busca A busca A busca da certeza Ela é inteiramente Justificável Mas ela não pode Servir de pretexto A negação Da verdade conhecida Você não pode Negar uma verdade Incerta Em nome da busca Da certeza Não conflito É O conflito Que eu encontro É a facilidade Que eu tenho De dizer Que eu amo A Deus E tenho E já não é tão fácil Dizer o mesmo Do meu próximo Bom, é o mesmo problema Do amor a Deus Do amor ao próximo Afinal de contas Você não tem Experiência de Deus Então eu digo Que eu amo Que eu Eu particularmente Eu vou trazer Para mim Entendeu E essa é a dificuldade Que eu encontro De lidar com Deus Que eu amo Que eu sinto Que eu adoro Que é abstrato Mas olha Esse negócio Amar a Deus Não amar a próxima É o mesmo problema De você Amar a humanidade Porque você odeia as pessoas A humanidade é um conceito Abstrato É fácil você alegar Que você a ama Stalin pode dizer Que ele amava a humanidade E por isso mesmo Mandou matar 60 milhões De pessoas Quer dizer O Deus A que se refere A São João Assim como A humanidade A que se refere A Stalin São abstrações E portanto São absolutamente inofensivas Não podem te incomodar Mais mínimo que seja Agora o próximo Como ente real Ele pode te incomodar Ele pode te atrapalhar Pode Pode ser muito inconveniente Vamos dizer Do mesmo modo Vamos dizer Que a A certeza Que Descartes tinha Vamos dizer Da existência De Deus Ela ficava automaticamente Neutralizada Porque não havia providência Deus não interferia Nas coisas Quer dizer Quando surge Daí Vamos dizer A ideia Do Do mecanicismo Quer dizer O mundo funciona Por uma série De regras mecânicas Foram determinadas Uma vez para sempre Então É evidente Que você não tem mais A intervenção da providência Mais ainda Como Deus É reduzido A condição Vamos dizer Do criador Do mundo material Ele praticamente Deixa de ser O criador Da alma individual Note que Eu já expliquei isso Muitas vezes A relação que Descartes Vem entre a alma e Deus É uma relação mecânica Deus é uma coisa externa É uma certeza externa Não é um componente Da própria alma E eu já ressaltei aqui A experiência Agostiniana Vamos dizer Da falta de fundamento Do próprio eu E é justamente Esta é É a pista Para você perceber Deus como um componente Como uma força Que está Que te instaurou Está te sustentando No ser Naquele mesmo momento Sem nenhum Outro motivo Razoável Senão O amor que ele tem por você Então Aí Deus se torna Um elemento Efetivamente Interno da alma Ele não é o criador Do mundo É o criador De você também Quer dizer Você perceber Que você foi criado Que você saiu do nada Você não é uma necessidade Cósmica Você não Não existe Como existe Sei lá Os primeiros princípios Da lógica Você não é uma necessidade Você é contingente Então perceber Vamos dizer A contingência Do próprio eu Impediria você De fazer essa comparação Que faz Descartes De dizer que Eu tenho a mesma Liberdade interior Que Deus Eu não tenho a mesma Porque eu não escolho Entre alternativas Que eu mesmo criei Eu escolho Entre possibilidades De ação Que estão no mundo exterior Nas quais eu consigo Discernir O bem e o mal Um bem maior Um bem menor Um mal maior Um mal menor Tudo isto É dado Não é criado Por mim Tá certo Então De maneira alguma Você pode dizer Que o eu Tem a mesma liberdade Interior Que Deus tem Quer dizer Esta é uma É uma noção Totalmente artificial Totalmente fingida Eu digo Sinceramente Não é possível Que Descartes Acreditasse nisso Mas ele quer Que você acredite De modo que Você mesmo Embora você Professando A sua fé em Deus Na verdade você Tá dizendo Que Deus é você mesmo Só uma diferença De força física Entre um e outro Agora essa diferença De força física Significa Em última instância O que? Deus aprisionou Esses deuses maravilhosos Né certo Num mundo Que lhes é Adverso Né Então que cada um Tem a liberdade interior Igual ao próprio Deus Mas está limitado Externamente Pela matéria Então Nós somos Exatamente Como a Gnose diz Nós somos O espírito divino Aprisionado Na matéria Que tem que se libertar dela Tá entendendo? Então Toda esta Parafernalha Foi feita Pra quê? Pra passar No fim das contas Uma 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 crença Gnóstica Então Entende Por que Você teve que Fazer isso Mascarado Ele teve que Passar isso Como se fosse A própria doutrina Da igreja Ao fazer isso Ele repete Um procedimento Que foi também Um dos primeiros Gnósticos Os primeiros Gnósticos Eles pegavam As pessoas E começavam A pregar o evangelho Tal como Jesus Cristo Disse Repetia exatamente A mesma coisa E ainda reclamava Não Esse pessoal da igreja Diz que nós somos Heréticos Mas nós estamos Ensinando a mesma coisa Com toda a inocência Só que no meio Modificava A nuance O peso De cada coisa De modo A você Chegar A conclusão De que você Era uma Centelha divina Presa No mundo material Criado Por um Deus mal Então portanto Não havendo A culpa Humana Quer dizer A culpa do mal É o próprio Deus Quer dizer Você inverte O negócio O juízo final Passa a ser o julgamento De Deus E não do ser humano Agora Veja o que Descartes Diz com relação A moral provisória É Um momentinho Deixa eu achar Esse Etiano Cuberto Ele achou as frases Assim Decisivas Olha aqui Quando Descartes Fala da moral provisória Então ele diz que Adotar a moral provisória Me libertou De todos aqueles Arrependimentos E remorsos Que costumam agitar As consciências Daqueles espíritos Fracos E cambaleantes Que se deixam Constantemente levar A praticar como boas As coisas que eles julgam Ser maus Mas Ou seja Ao adotar A moral provisória Ele se tranquiliza Ele não tem mais O problema do bem e do mal Entendeu? Quer dizer Esse negócio De viver sem culpas Eu até escrevi um artigo Chamando Viver sem culpas Onde Aquele pessoal da USP Marilena Chaui Já nota Etc Eles dizem que eles gostam muito Das religiões africanas Porque nelas Não tem moral Então você pode Viver sem culpas Então esse negócio De viver sem culpas Esta é Você se livrar Completamente Da possibilidade Da culpa E você se livrar Da incerteza De uma vez por sempre Quer dizer Você chega Ao conhecimento Da verdade última E definitiva Você chega A identidade suprema Então está resolvido Todos os problemas E automaticamente Você está Acima do bem e do mal Quer dizer Este é o sonho gnóstico E no fundo É isto que Descartes está passando Com esta coisa Então entende-se Por que ele tinha Que fazer isso Mascaradamente Não porque algo Fosse lhe acontecer De mal Porque como Que o santo ofício Ia pegá-lo na Holanda Não é possível isto Mas se percebessem Este truque Logo no início Então haveria Uma reação Aos escritos deles E eles não penetrariam Com facilidade De penetrar Você vê Quando chega No século XVIII Praticamente Todo o ensino universitário Já é cartesiano E no século XIX A escolástica Tinha sido esquecida Ao ponto de Victor Cousin Victor Cousin Foi um filósofo Francês de importantismo Foi ministro da educação E é o cara que Criou todo o sistema Universitário Do ensino da filosofia No século XIX Ele um dia Estava passando Ali a margem do Sena E tem ali Aqueles Aqueles cebos Aqueles Bancas Bucinistas E ele no Bucinista Achou um livro De um tal De Tomás de Aquino Que ele não conhecia E começou a ler E falou Olha até que Esse negócio Não está muito errado Ele quando já era O filósofo conhecido Ele não sabia Nada Nada, nada, nada Quando você vê As concepções Que Kant Tem a respeito Da escolástica Você vê que ele ignora Tudo, tudo, tudo Então a coisa Simplesmente sumiu Do alcance E Pior Os argumentos Cartesianos Eram usados Então agora Para defender o cristianismo Contra o materialismo Então Descartes Tinha tomado conta Do ensino universitário Então através dele Passa toda esta concepção Concepção gnóstica Mais ainda Do ensino universitário Obrigado.